Bora sobre duas rodas, sentindo o vento no rosto? Bora de bike! A edição número 32 do passeio ciclístico da Record TV Goiás acontece no próximo domingo. Já checou se tá tudo ok com sua magrela? A gente recomenda você passar numa oficina, numa oficina mecânica de bike, pra você pedir pra regular o seu bike, ver se tá de acordo, pra você não passar a consequência do pedal, encher pneu, tirar jogo, lubrificar a corrente, regular um câmbio, regular o freio. Além da segurança, o conforto também precisa ser levado em conta. Se eu usar capacete, se eu usar água pra hidratação, porque você desidratado, você perde em média 40% do seu rendimento. Então, é capacete, é água e de preferência também se eu usar uma roupa com proteção UV. E não dá pra esquecer do protetor solar. O evento vai ser realizado das 7 horas da manhã às 2 horas da tarde. A previsão para o período é de sol com algumas nuvens e temperaturas que podem atingir 32 graus. As inscrições estão abertas no site boradebike.com.br. O DETRAN é parceiro da iniciativa, que tem o objetivo de promover qualidade de vida e estimular o uso da bicicleta nos centros urbanos. As pessoas reclamam muito que levam 30, 40, 50, uma hora pra transitar de casa à escola, de casa ao trabalho. Se você usar a mobilidade, a bicicleta, você vai ter um meio alternativo. Você vai ter economia, vai ajudar o meio ambiente. Além disso, você consegue fazer com que reduza o número de mortes e de acidentes. Para o trajeto de 12 quilômetros ser feito com tranquilidade e sem riscos, o ciclista precisa estar atento à sinalização de trânsito. Obedecer à sinalização. Não é porque você é ciclista, você é pedestre, que você não tem que saber da sinalização. Então, olhar os sinaleiros, semáforo, verde, vermelho, amarelo, respeitar as cores, usar os equipamentos de segurança, manter a sua bicicleta sinalizada, principalmente à noite, para que ela não se envolva em acidentes, e obedecer a sinalização de pare como qualquer outro veículo. E usar, nesse passeio que a gente vai ter, seguir as orientações dos monitores. Os primeiros 1.500 inscritos recebem kit com squeeze e camiseta. E ainda participam de um super sorteio. A Fernanda Bicicletas vai sortear lá seis bikes, para os primeiros 1.500 inscritos. E junto com essas bikes, a gente vai dar também de cortesia da loja aqui, o capacete, a luva, o pisca-pisca, que é o kit de segurança, o essencial para você começar a pedalar. Domingo de manhã, a partir das 7 horas da manhã, estaremos lá, aguardando todos vocês com todo o prazer. Leve seu filho, leve sua família, leve seu pai, leve todo mundo. É um evento para a família goiana. Nesse caso, para a família de Aparecida de Goiânia. Bora de bike! Música 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 Música